Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o bebê e hoje estamos aí no Assassin's Creed Van Halen, exatamente de onde a gente parou, vamos dar continuidade na nossa missão, os mares do destino. Eu acho que finalmente nós vamos sair dessa região aqui e nós vamos navegar aí pelo mundo afora, não tenho certeza, estou chutando por causa pelo nome, vamos usar uma vidinha aí né, estou chutando por causa pelo nome, não tenho certeza do que eu falei, mas vamos ver o que acontece, porque eu estou louco para sair dessa região aqui e explorar o vasto mundo do Assassin's Creed. E se vocês estão gostando do canal, estão gostando dos vídeos, se inscrevam no canal aí, assistindo o sininho de notificações, deixem um like que isso ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Eu sei que o canal está no início aí, né, mas à medida que vocês vão deixando o like, vão curtindo os vídeos aí, vão olhando os vídeos, o canal vai crescendo e se desenvolvendo aí, beleza? Agradeço a todos aí e vamos nessa, né? É, pronto, é que eu tenho que ter aí, os mares do destino, encontre e fale com o Sigurd. Será que um deles vai casar com você e te carregar para a capital? Será? Será que ele está lá? Deve ser ele aqui. Ainda ia te deixar com um soldadinho para criar sozinha. Venha, os dadinhos nunca causaram mal aqui. É, eles estão ali dentro, pelo visto, minha equipe, né, a frota, sei lá como é que eu posso chamar isso, mas como é que eu entro ali, tio? A, primeiro, vou procurar um forte. Ué, ah, bater. É, fa... opa, aqui, beleza, porutinha. Aqui também tem. Vamos ver então, né? É Reivor, abra a porta. Entre, mas fale baixo, baixe a atenção dos homens do Hath. Vamos ver o que acontece. Os ingleses vão revetar, as guerras nunca vão acabar. Ou vamos forçar o modo de vida cristão. Calados todos! Os mares do destino, Grisada. Há dois dias, livramos essa terra de Kiyotvi e seus cães. Mas hoje não celebramos. Nos encolhemos sob uma nuvem de medo. Mas não precisa ser assim. Não somos os rúditos pisoteados de um rei de fraldas. Somos o clã do corvo. Nosso destino é só nosso. Você sabia do juramento do seu pai ao Harald? Não sabia. E por isso minha ira é mais intensa do que a de qualquer um. Mas isso não vai me levar ao desespero. Não podemos ficar na Noruega, sob a porta do Harald, sem incitar mais conflitos. Então vamos adiante, a novas terras. Isso. A Inglaterra. E lá vamos construir um lar, um reino só nosso. Os filhos de Ragnar e Lothbrok já estão na Inglaterra há oito invernos. Ainda tem terras para um clã do tamanho do nosso? Mais do que o suficiente, esposa. Dos quatro reinos da Inglaterra, só um foi pacificado. Não desejo usar a coleira do Harald. Gosto dessa ideia. Pra ficar na história. Concordo. Vamos precisar de tempo e recursos para construir um novo lar. Mas as riquezas tomadas do Kiotip são suficientes. Não! Elas pertencem ao meu pai. Uma compensação justa. Na Inglaterra começamos do zero. E vamos começar com nada, em uma terra que não conhecemos, entre povos que nos odeiam. Sim. As riquezas do Kiotip ajudariam a facilitar nossa mudança, Sigurd. Eu venci. É direito meu reivindicar seus bens. Nossa partida não deve ser uma ofensiva ao meu pai. É tempo de renovação pra nós. Eu acho justo deixar os recursos, porque eu lutei pelo rei na outra, né? Se discordar, eu entendo. Seu pai fica com as riquezas do Kiotip, a Inglaterra vai ter riquezas suficientes para nós. Desculpa aí, gurizada. Tô meio resfriado. Não quero essa nuvem em cima da gente. Um líder sábio considera as necessidades dos outros. A Inglaterra, então, antes do dia acabar, pegue o necessário, nada mais que isso. E feche o bico. A última coisa que queremos é a atenção das tropas do Harrod. Quem é essa? Ah, vidente. O que você ouviu? O suficiente. Um novo caminho se revela e sua jornada será desafiadora. Você não vai junto? Pela minha mãe, não posso. Mas nossos filhos vão se cruzar de novo antes do dia derradeiro. Dia derradeiro. Coite-se. Essa mulher é um mistério completo pra mim. Então tá. Vamos encontrar ali nas docas. Lembrando que eu não usei nenhum ponto de habilidade ainda. Eu tenho 14 pontos pra ser usado. Tá. E vamos seguir o baile, né? Olha que dia bonito tá fazendo, ó. Deixa eu pegar umas frutas aí, né? Passando cheio isso aí. E vamos lá, vamos lá. Novo mundo nos espera, mas antes eu queria tocar o terror nesse cara aqui. Pai, são muito mais fortes do que eu. Que saco. Quantas flechas eu tenho? 11. Tá. Bom, vamos lá então, né? Ou será que antes... Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. Será que tem algo interessante aqui, né? Eu posso evoluir algumas coisas também. É, tá cheio de coisa aqui na real que eu não peguei, não explorei, né? O que que é isso aqui? O mapa não mostra. Aqui é tesouro. Não? O que é isso? Ah, tá. É, tem muita coisa pra ser feito. Se você não escrever assim, sempre tem centenas de milhares de coisas pra fazer. O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Não, mostra. Ah, tudo bem. Artefatos... Artefatos são os brancos? Ah, tem um branco, ó. Tem três artefatos. Bom, enfim. Vamos seguir o nosso caminho. Eivor, o vento nos favorece. Temos que zampar sem demora. Você carregou o barco rapidinho. Muito bem. O sonho de novas terras é um atrativo poderoso. Com uma promessa de glória. Mas deixar pra trás o lar tão amado... É uma grande desistência. É uma grande desistência, eu sei. Reconsiderando? Não, não estou. O dado foi lançado. Deixa o destino guiar nossa jornada. Tudo pronto? Estou pronta. Vamos pra água. Partir sem incômodos enquanto ainda há chance. Essa chance já passou. Olhe. O destino voa mais rápido que nós. O estandarte de Hark. Ah, fundo ele, azar. Seeker, que reunião é essa? O que está planejando? Uma saída, pai. A mais honrosa possível. Pois se não posso ser rei da terra em que nasci, iniciarei uma nova saga. Na Inglaterra. Bobagem. Seu lugar é aqui, filho. Ao meu lado. Em breve haverá outras vitórias. Outras glórias. A decisão foi tomada, pai. Não espere mudar isso. Então tá, né? E ao estirbione, nossos homens foram mortos em uma ronda. E dizem que foi pelo machado de erro. Ué? Se os mortos falassem, o que diriam das mortes deles, marca de lobo? Eles diriam que nos encheram de insultos e que eu os matei por causa disso. Como os mortos não podem se defender, deve pagar um verejildo cinquenta de prata por cada vida, pela lei. Cinquenta? Vão receber minha prata. Um pai deve pagar o preço da incensatez dos filhos. Que generoso senhor. Por que a Inglaterra? Por que jogar fora tudo o que tem por um futuro incerto? Aqui poderia ser a heroína do rei, Eivor. Seu nome conhecido em todos os reinos de Hauron. Não. Não serei refém dos planos espalhafatosos de outro homem. Meu destino é só meu. Também acho. Eivor fala por nós dois, pai. Você apostou sua honra e perdeu a sua família. Espero que a troca tenha valido a pena. Raiva e tristeza disputam meu coração. Mas fico feliz que deixará esse lugar com vida. Então tá, né? Vamos embora. Agora que frase bonita. Raiva e tristeza disputam meu coração. Matérias-primas, suprimentos. É, ganhamos bastante coisa. Vamos, né? Eita! Passei direto. Pra despertar os deuses. Inspirar o peito poderoso de Thor para nos dar velocidade. Há um oceano diante de nós, hein? Um peito poderoso de Thor. E no outro lado, um novo reino nos aguarda. Você conhece bem a Inglaterra pelas suas viagens? Passei uma estação no reino da Mérsia. Ele está parou, né? Terra temperada, exuberante, seu marido. Agora, os filhos de Ragnar já devem ter reivindicado seu coração. Vamos nos juntar ao exército deles? Eles vão se juntar ao nosso. Em breve, toda a Inglaterra conhecerá o clã do Corvo e a glória que levamos àquela terra fragmentada. A Inglaterra! Glória e destino! A Inglaterra! A Inglaterra! Finalmente, o jogo vai começar. Até que enfim. Olha, estamos saindo do Animus. Que legal. Nossa, ela está acabada. Mentira. O Cetro? Em uma aula na Universidade de Cambridge, o Dr. Siakhan deixou o auditório apreensivo dizendo que cientistas têm poucas respostas. Desde a ejeção de massa coronal em 2012, a força do campo magnético da Terra foi multiplicada por 50 mil. Isso provocou grandes perturbações nas comunicações por rádio e satélite, bandas de radiação perigosas nos polos, e como todos podemos ver pela janela, uma aurora boreal que não acaba nunca. Infelizmente, não conseguimos determinar por que isso está acontecendo. E se não encontrarmos uma resposta depressa, pode mudar como vivemos, como nos comunicamos e até como evoluímos. Para sempre. O Dr. Siakhan então disse... Próximais eletrólicos. Uh, um novo e melhorado sabor cítrico. Valeu, Sean. Tá meio estranho. Como resolvemos isso? Por que você é a chave pra tudo? Aê, Ivor. Você tá bem longe de casa, Ivor. Como ela veio parar aqui? Não consigo usar minha detecção? Tem coisa pra cá? Não, né? Não. Tá bom. Parece que tinha um banho, né? Não tem nada, aqui é água, ela não tá tendo a me molhar. Estranho. Vamos pra casinha. Ué, cadê o carro do cara? O cara tinha chegado aqui de carro. Você comprou meu chá? Chá de hortelã não é chá de verdade, Vex. É só uma infusão. Só água suja de hortelã mesmo. Não ligo pra como você chama, Sean. Você comprou? É claro que sim, mas... Ela tá valiente. Aí, desculpa tirar você de lá. O gerador estava falhando. Tudo bem. Queria tomar um ar. E o fluxo de dados do ânimos, confortável? Com o tempo, pareceu bem estável. Ótimo. Me dá um segundo e você pode voltar pra lá. Um outro satélite caiu. Você viu? Eu vi. Um tabstergo. Que bom. Bom, quase toda a América do Norte perdeu serviço de GPS, então... Depende do que você quiser, é com bom mesmo. É. Pois é. Quando a gente ganha, perde. Tá, tudo pronto. Quando estiver pronta, você pode voltar pra lá. Ah, não vamos perder tempo, né? Vamos voltar de uma vez. Certo, tá na hora. Da Noruega até a Inglaterra, leva uma semana de Dracar, então vou pular pra frente. Hum, que legal. Ah, Noruega. O Cetro! Ela tá com o Cetro. A gente tem a transcrição se você tá querendo alguma coisa. Eu posso ir e... Eu quero escutar. Certo. Não quero ser enigmática, é só que... Essa mensagem nos trouxe pra cá. Pra um túmulo nórdico, na América do Norte. Aqueles ossos lá fora são nossa única pista. Nossa única chance de consertar esse planeta antes que seja tarde. Tá aqui. Eu vivi, eu morri, e agora dormo. E dormindo, eu sonho. Em sonhos, eu vejo o fim. Para a desgraça que vai se abossar da terra outra vez. Procurem pela marca de lobo. Pelo furioso. Por mim. E salvem todos nós, de outra morte. A marca de lobo é a Eivor. Mas... Procurem por mim. Essa puntação na mensagem. Tem certeza que são só coordenadas, nada mais? É alguma coisa estranha. Não encontrei nada. Muito estranha. Certo. Tô pronta. Vamos lá. Olha que imagem bonita. Inglaterra. 873 d.C. É, né? DC d.C. Lá está ela. Inglaterra. Nosso novo lar. Não é na Noruega. Mas logo faremos dessa terra a nossa terra. Estou feliz em ver qualquer terra. E vou ficar feliz em pisar em terra firme de novo. Não vamos atracar na pressa. O que estão vendo aqui é território saxão. O reino de Mércia não é pacificado. Vão ter olhos nos observando das árvores com flechas puxadas e armadilhas prontas. Temos que ter cuidado. Handme, preparem os remos. Todos de pé. Você arristou alguma coisa? Ainda não. Mas vamos da frente eliminar os perigos do caminho. Depois nos sigam quando o sol tocar no horizonte. Entendido. Vitória abençoe a todos vocês. Nos vemos em breve. Sigam. Sim. Estou pronto para o que essa gentilística cultivadora reserva para nós. Preciso tomar cuidado por aqui. Os filhos de Ragnar sabem que estamos chegando? Não sabem. Mas não vão escarnecer da nossa visita. Nos quatro reinos da Inglaterra, os filhos de Ragnar colonizaram só um. O resto está esperando ser tomado. Vamos nos juntar ao exército deles? Não. 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 Vamos conversar com eles. Conhecer o terreno. E talhar esse país em tantos pedaços quanto quisermos. Olhem lá na frente. É isso que chamam de cidade. Tijonos simples e uma só runa para o seu deus tímido. Aquela runa se chama crucifixo técnico. A cruz onde o deus deles foi sacrificado. Fica em cima do monastério. Um local de adoração. Aquela cruz matou o Cristo deles. E eles expõem ela em adoração? Bizarro. Esculpimos ídolos dos deuses e fazemos pedidos a eles. Como nossos sacrifícios a Odin de um molho só. Mas não cultuamos o lobo que o matou. Essa é a diferença. Seja qual for a estranheza que vemos nesses ações. Eles devem achar o mesmo de nós. Um martelo. Isso que é um símbolo digno de um deus. Um raio eliminaria aquela cruz de um piscar de olhos. Olhem lá. O que estão fazendo? Ritual de afogamento. Batismo, Dere. As tradições cristãs são tão desconhecidas assim para você? Não mesmo. Eu apenas esqueci. E alguém tem que puxar mais assuntos. Só deve ter padres e adoradores nesse lugar. Dá para invadir esse porto? Facile. Saquear sem derramar uma gota de suave. Tem bastante coisa de valor lá? Sempre. Eles modelam metais preciosos e cortam joias para os deuses deles. Vai ter uma fortuna lá. Depois, Dere. Vai ter bastante tempo para atacar assim que nos instalamos. Olha só. Parem os parques. Nem tostem ali. Tem uma corrente esticada no rio, bloqueando o nosso caminho. Temos que remover antes de avançar. Uma corrente? Não dá para cortar? É grossa demais para os machados. Mas deve ter um jeito de soltar em algum lugar o acampamento. Eu vou. Estarei logo atrás de você. Não, velho. Você fica aqui. Se aparecer em crenca, quero que você defenda o arco. Boa ideia. Envia, Plesch. Fica com o machado mais afiado à mão, hein? Mais ou menos isso. Não tá. Vamos nessa. Vamos cumprir a missão. Melhor que não me vejo por aqui. Ele já percebeu que alguma coisa está errada. Aposto, para garantir. Vem cá, vem cá, vem cá. Não acredito que ele se distanciou de mim. Finalmente estou agindo como assassino. Troca. Ai. Você o que? Não vi nada? Você não viu nada? Você não viu nada? Peguei todos no modo furtivo. Opa, tem coisa de útil ali. Tem coisa bem útil. Bem útil. Não temos nada. Beleza. Agora já posso caminhar normal. Olha o que é isso aqui. Coletar comida. Ração cheia. Tá legal. Essa corrente é enorme. E mal alicerçada, parece. Que isso? Posso conduzir vários experimentos, chegamos aqui na verdade que essas correntes... Ah, tá. Tem mais coisa? Tem mais coisa? É, pelo visto não. Como eu detono com essa corrente? Ah, é ali do lado de fora. Camino livre. Ah, não acredito que eu caí na água. E vamos nessa. Primeira missão, fácil. É, a primeira missão foi fácil, fora do nosso reino antigo. Olha, Sigurd, dá uma boa surra nesses cães e pegar os tesouros que eles têm. Alvo, Pacho. Hoje não, Greg. Vamos avançar até chegar no nosso objetivo. Não podemos arcar com outra surpresa. Fique em guarda. Não deve estar longe. Estou cagado de fome. Espero que tenham comida e cerveja à mão quando a gente chegar. Devia ter mandado alguém na frente avisar, Sigurd, para pôr o espeto no fogo. Se Ralf, Dan, Uba e Aiva, filhos de Ragnar, não tem comida na Inglaterra, então vamos morrer de fome. Não se preocupe. Ah, já posso até ver. Um leitãozinho macio e suculento. E ser peça doada com os tesouros que não roubamos lá atrás. Um homem de prazer e simples, hein, Greg? Por isso que é mais feliz. Da minha parte, estou ansioso para seguir os passos dos gigantes que construíram esse lugar. Que gigantes? Os grandes romanos de seu império. Gigantes de uma era esquecida. Eles tinham domínio aqui há muito tempo. E suas ruínas salpicam a paisagem. Cada tijolo e cada pedra contam uma história de conquista e glória. E agora são intúlhos e cintas. Prontos para serem rebeixos. Vamos reconstruir o império tijolo por tijolo. E o nosso não vai ruir. É uma grande missão, hein. Ruínas não são armadas. São intestinal. Olhem lá, logo adiante. Onde os filhos de Ragnar montaram a tomada. Finalmente! Estamos pisando em terra firme. Siga, espere aí. Tem alguma coisa errada. Bem observado. Tem pouca movimentação para um exército. Só barracas e alguns homens. Não é o exército que esperávamos? Não. Vamos chegar mais perto. Hum... Hum... Não tá muito legal. Tem sujeira aí. Não são nórdicos. Estão muito esparrapados e sujos. Vamos seguir a pé para não avistarem os barracos. Eu e o Degg vamos juntos. Vamos todos. Se são amigáveis, quero conhecê-los como eu. E se são hostis, lutamos por todos eles. Juntos. Com certeza são hostis. Quem são esses? Os sotaques deles são esquisitos. Ingleses, sem dúvida. Pegue Eivor! Comigo! Não, são mercenários. É diferente. Com certeza são mercenários. Ei, o que é isso? Um bando de daneses imundos poluindo nossos rios? Você aí, nos fale seu nome. Eu sou o Yao Sigurd de Fomberg. E vocês são? Homens que não aceitam invasores candeses andando no nosso acampamento. É melhor sumirem, pacãos. E assim evitam serem massacrados. Você ameaça nórdicos com uma dança de espadas e espera nos amedrontar? Estou a oito dias no mar sem uma cota de sangue para molhar meu machado. Guarde suas palavras, bacraude. E saque sua arma. Ei, o que? Você anda uma porrada. Acabou o braço. Vamos acabar com eles. Matem esses heresos, merda! Ele ganhou o que quer eles, merda. Mas não vai ter que ficar fora. Não vai! Não vai! Eu ia ter fugido com eles. Melhor eu dar no pé. Sua vida acaba agora. Não vai ter que ficar fora. O que é isso? Merda, merda Não era pra vir aqui, animal Vê se vai pra corda E mais um? É meu Vem uma vasculhada, todos vocês! Não quero mais surpresas Certo, vou conferir a casa comunitária Onde? Ih, tem coisa aqui legal Ações Tem muita coisa por aqui Que isso é razão? Não, não era razão Só tem o resto aqui em baixo Corta porcaria Opa Tinham, né? Ei, nos desamarre Nos deixe ir e não vamos te machucar Bem audaz pra quem está amarrada Gostei do seu brilho Somos gente de bem, eu prometo Você não precisa nos matar Calma, amigo Não temos intenção nem motivo para machucar vocês Como se chama? Nossa E como foi que vocês acabaram aqui? Viemos negociar com os filhos de Ragnar A pedido do Jal Ralfden Mas já tinham partido quando chegamos Desamarre eles Ó Já me ajuda Qualquer vilarejo Precisa de um estábulo Para manter os cavalos sadios Vou achar meu chão de novo Em algum lugar O que você está pensando? Que as habilidades deles seriam úteis para nós O que comprar e vender e ter alguém para cuidar das montarias seria vantajoso Pensei no mesmo Um amigo dos filhos de Ragnar É meu amigo também Certo, Deck? Faça o que achar melhor, Sigurd Yanni Rowan Eu sou Sigurd E Aldi Fornberg Filho de Stibion Esses são Eivor E Deck Vocês podem ir se quiser Mas são bem-vindos para ficar se estiverem dispostos a contribuir Seria um prazer Ao menos até nos reerguermos Então que assim seja Bem-vindos ao Clão do Corno É De desconhecidos a amigos e a família Ué 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 Os outros chegaram Vem Que susto Eu acho que esse vai Ser um bom lugar Caros amigos e familiares Boas-vindas ao seu novo lar Sério? Vai ter uma visão do corvo? Normalmente é a visão da águia, mas aqui é a visão do corvo dali? Tá bom Ótimo! Uma casa comunitária do jeito que deve ser Agora venha Agora venha Quero que você veja uma coisa que Randiv encontrou É Eivor Eivor Sigurd Eu lhes dou a Inglaterra e seus quatro reinos Mércia Anglia Oriental Nortumbria E o Essex Pelos poucos planos e mapas que descobri aqui Acredito que os filhos de Ragnar avançaram na região da Mércia Aqui Meus batedores logo vão dizer se estou certa E nós estamos onde? Aqui Neste bosque sem nome Sem nome Isso não pode ficar assim Que nome daremos a este lugar? Acho que eu tenho uma ideia Ravenstorp, o vilarejo dos corvos Gostei A poetisa em você canta mais uma vez Um dia este nome será conhecido por toda a Inglaterra Um nome é só o começo Para termos glória devemos construir, expandir Comporto Melhor começarmos com uma forja Pode ajudar Guna a voltar ao trabalho? Vamos precisar de materiais Isso os vizinhos vão nos dar Quer eles queiram, quer não Mal chegamos e já temos que ir atacar Não vamos dominar essa terra só pedindo Eu vou falar com o Gunnar agora Ah gurizada, estou assim ó E o que mais você encontrou? Enlouquecido com esse jogo Tão bom que é Mais nível Mais dois pontos Já tem que ser seis pontos de habilidade para usar E nem usei ainda E ela está falando Levou algum tempo para decifrar a confusão E juntar todas as peças Bom, enfim Eu estou emocionado Eu quero continuar jogando, 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 jogando Ah, está sensacional Mas esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham assistido até o final Agradeço a todos Valeu E um bom fim para todos Até a próxima Tchau 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 Tchau